Oi minha vida, como é que vocês estão, hein? Sofriu por aí, amiga? Tá muito frio por aí, porque aqui em São Paulo, só a graça do pai. Bora falar de cabelo! Cabelos, produtinhos da senhora vão, sim! Hoje nós vamos conversar sobre a linha Controlios de Quedas, assim, perguntado muito Sully, e aí? Deu certo? E aí, Sully, o que você tá achando? Já faz um tempo que você tá usando, conta pra gente se funcionou, então hoje vamos lavar a alma aqui e contar pra vocês se funcionou ou não. Deixa o like do amor se você é uma avonzeira, vem toda semana, todo dia pro YouTube atrás de vídeos, resenhas, assim, no Aravon, então já se inscreve, fica por aqui, deixa o like do amor, tá, minha vida? E bora pra esse vídeo! Bem, a linha está aqui, ó, eu tenho o shampoo e o condicionador, olha só. Controles de Queda, esses dois cheirosos, maravilhosos, e vamos falar um pouquinho sobre eles lá na revista. Com esse catálogo aqui, ó, campanha 13, tá? Queda sob controle, tem o shampoo e o condicionador e o spray, o spray eu não tenho, tá? O spray de queda eu peguei outro que eu vou mostrar pra vocês também, que é esse Avon Forte aqui, ó, que eu tô usando também, eu trouxe ele pra falar dos três. Aí fala nessa linha Controlios de Queda, fala que ele é o quê? É um complexo biotina, cafeína, eficaz, contra queda, revitaliza o couro cabeludo, fortifica a raiz e fortalece os fios, então tem várias promessas boas aí, né? Cabelo resistentes à quebra. Eu acho que também serve pra quem faz, é, pra quem faz química no cabelo, né? Será que é isso? O shampoo tá saindo por R$17,99 e o condicionador por R$18,99 e o spray de tratamento, que eu não tenho, tá por R$39,99, tá? Mas eu comprar o shampoo e o condicionador, saiu o kit por R$26,99, que eu acho que compensa sim, tá? Bem, é o que diz aqui no catálogo, tá? Essa página aqui, ó. Vamos para a minha opinião, sim! Bom, tô usando já tem o quê? Uns dois meses pra três, né? Que foi quando eu acabei de sair do meu Covid, quem lembra? Que eu falei lá no Instagram e falei aqui também, falei, fiz um vídeo sobre isso, falando que meu cabelo tava caindo muito, mas eu acredito que era mais por conta dos remédios, porque depois diminuiu bastante. Depois que eu parei de tomar os remédios, acabou a semana dos remédios, eu percebi que meu cabelo deu uma parada, não caiu tanto. Mas ainda assim, ele tá caindo, porque meu cabelo não caía de jeito nenhum, ele não caía. Quando eu lavava, mal caía fio, caía o fio que é natural, né, caía, mas era muito pouco. E depois da Covid, na hora que eu lavo, ele tá caindo mais fio do que o normal, sabe? Então eu não sei se é por conta disso também. O que eu tô achando em relação a tratamento, se eu achei que amenizou ou não a queda? Bem, esse tempo todo, eu tenho usado só eles, por conta de tratamento mesmo. Porque vocês sabem que eu faço cronograma capilar. E cronograma capilar, a gente tá mudando toda semana de produto. Mas como eu precisava de fazer esse tratamento, eu usei alguns tônicos, usei, tomei até remédio, né, que vocês me indicaram, uns remédios que é livre, né, que a gente pode estar tomando contra a queda capilar. Fiz bastante massagem, fiz o chá de folha de goiaba também, né, enfim. Era um tratamento só pra ver se parava realmente a queda. Então eu não fiz o cronograma como eu fazia antes. Eu fiquei esses dois, dois meses, quase três, usando só esse shampoo e esse condicionador. Entendeu? E de tônica, eu usei o conta dourada, tô usando esse daqui, né, o forte, babosa, produtos mais naturais. Então pra lavar o cabelo e condicionar, era esses dois, tá? Então eu não posso dizer que foi eles que tinham o cabelo, sim, ele melhorou muito, tipo, 80% da queda. Melhorou demais. Mas eu não posso dizer que foi só eles, porque eu não tô usando só eles, né? Eu também tô usando tônico, também tô fazendo massagem. Ainda passo de vez em quando o tônico de folha de goiaba. Então assim, não é um tratamento que eu tô usando só isso daqui e acabou, não. Mas eu percebi que ele ajuda muito, tá? Ele ajuda demais. Mas fora o cuidado que ele dá no fio, gente, é um cabelo brilhoso, é um cabelo saudável, é um cabelo macio, é um cabelo leve, o cabelo fica muito leve. Então ele faz várias coisas, sabe? Além de ajudar no controle da queda, ele também trata, entendeu? Isso que eu gostei muito. O shampoo dele é um shampoozinho hidratante. Ele é um shampoo que não deixa o cabelo ressecado, sabe? Ele deixa o cabelo molinho, é um cabelo pronto pra receber o condicionador. Eu vou colocar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ele é perolado, olha só, tá vendo? Ele é perolado, assim, ó, normalzinho, branco. E ele trata o fio. Ele não só lava, ele trata. Deixa eu limpar aqui. Então, se tem uma coisa que eu gostei demais, além de sim, eu vejo que ele ajudou muito no meu tratamento. Tanto que agora eu não tô mais usando todo dia o spray de... Pra crescimento, sabe? Tô usando agora uma, duas vezes por semana. Quando eu tava no começo, que eu tava caindo muito, eu tava usando todo dia, gente. Todo dia eu tava usando bota dourada, tava usando ele. Agora não. Agora eu tô usando umas duas vezes na semana o spray. É, o tônico, né? Tô fazendo uma massagem capilar ali. Uma massagem no corpo cabeludo. Agora eu tô fazendo aí uma vez na semana. Mas no começo eu tava fazendo todos os dias, usando outros produtos também. Então, esse shampoo eu amei por conta disso. Tanto que ele tá até acabando, ó. Ele tá aqui, mais ou menos, ó. Tá acabando já. Você não precisa colocar muito porque ele é um shampoo que rende muito por ele ser mais hidratante, sabe? Então, eu gostei muito dele por conta disso também. Então, assim, são várias coisas. Além de realmente controlar a queda, né? Ele ainda trata e ele ainda cuida. Então, isso vale muito a pena. Porque eu já usei produtos que realmente controlam a queda, mas resseca o fio, deixa o cabelo todo espigado. Já usei produto assim. Então, não tô aqui passando a mão na cabeça e dá a mão não, viu, Lovon? Porque quando você dá a mão cara comigo, eu falo também. Mas quando o negócio é bom, a gente tem que falar também, né? E essa linha aqui eu tô gostando demais. O condicionador também. O condicionador tem mais, ó. Tem bastante condicionador. Porque ele também é um produto que rende muito. Gente, é um pouquinho que você coloca e dá pro cabelo todo. Ele tem aquele efeito de desmaio o cabelo. Então, isso também faz com que o produto rende, tá? Então, eu tô adorando essa linha muito maravilhosa. Que além de tratar, ele cuida também, né? Vou colocar um pouquinho aqui do condicionador pra vocês poderem ver como que ele é. Ó. Tá vendo que ele não é tão duro, não. Ele é mais molento. Aí eu coloquei muito, peraí. Que isso, sim. Não vou desperdiçar, assim, não. Ó. Tá vendo? Ele não é durinho, não. Ele é molenguinho, ó. Ele é mais molenguinho. Tem só de condicionador mesmo. Aquela coisa bem... Não é aquele creme duro, né? Aquele consistente. Mas também não é aquele que vai vazando por todo o corpo, né? Não, ó. Você viu que ainda tem aqui e parou ali, né? Mas ele tem um efeito de esmaia e ele cuida muito. O cabelo fica muito brilhoso. E fora o cheiro, né, gente? Que negócio cheiroso essa linha. Muito cheiroso, muito maravilhoso. Então, eu tô apaixonada. Tô gostando muito, tá? Comprem. Eu vi no meu Instagram, que eu postei uma foto dos dois lá, né? Que todo mundo que tá usando tem amado, tem gostado, tem visto o resultado. E ele realmente dá resultado, tá? É uma linha que realmente controla a queda. Mas se você tem algum efeito rápido, igual eu queria, porque eu tava desesperada com meu cabelo caindo, né? Pós-Covid. Vai colocando outras coisas, né? Igual eu, que agora eu comecei a usar tem o quê? Um mais quatro. Um mês, mais ou menos, que eu tô usando esse forte aqui, ó. Mas ele rende muito, gente. Se eu posso... Bem que me falaram, o celular não acaba nunca. Porque ele rende muito. Realmente, ele rende muito. Ainda mais agora que eu tô usando ele só uma vez na semana e tem rendido bastante. Então, ele também é da Avon, tá? Também é da Avon. Então, de agora, que eu tenho usado pra controlar a queda, que já não tá tanto igual antes, ele e esses dois aqui. É só o que eu tenho usado. Só esses três, tá? Tenho usado só os três e tenho gostado bastante do resultado do meu cabelo, que agora não tá caindo tanto, tá bom, gente? Tem isso também. Se o seu cabelo tá caindo muito, 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 recorre a outras coisas também. Aí usa como shampoo condicionador esses daqui que eu tava fazendo no começo e tava fazendo aí outros tratamentos com outras coisas, né? Comprei máscara também de cabelo, anti-queda, comprei produtos de crescimento. Tanto que aqui na frente do meu cabelo tá crescendo até demais, eu acho. Tá crescendo muito aqui na frente. Eu já tenho aqueles cabelinhos aqui, né? De nascença. E agora tá aqui crescendo mais do que o normal. Olha só aqui, ó. Tá vindo até pra minha testa, minha sobrancelha, os cabelos por causa dos tônicos, né? Mas sim, tá? Quem perguntou, Súlia, ele resolveu, controlou real a queda? Sim, amiga, ele controla a queda sim, tá? Usando certinho. Porque usando eles, ó, vai fazer três meses que eu tô usando eles. Agora que eu vou ter que mudar, né? Mas eu vou continuar passando tônico. Porque eu tenho um monte de produto pra testar com vocês. Mas é importante seguir essa rotina, tá? Principalmente no começo. Se você vê que tá caindo muito fora do normal, segue a rotina. Usando certinho todos os dias, tá bom? Usando certinho toda semana. E usando só eles. Porque a vitamina tá aqui dentro. Porque a vitamina tá aqui. Então usar ele como shampoo e condicionador. E depois você usa o tônico que você gosta, a máscara que você gosta. Tá bom, minha amiga? Vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam desse vídeo? Eu amei, né? Os produtos. Vou continuar usando até acabar. Quando acabar, eu não sei se eu vou comprar outro. Mas não porque eles não são bons, tá? Porque eles são ótimos. Mas é porque eu tenho muita coisa pra poder testar com vocês. Mas se eu ficasse... Se eu não trabalhasse com isso, né? De ficar testando o produto sempre. Com certeza eu ia comprar sempre pra isso daqui, gente. Era um produto que eu ia comprar sempre. Porque resolveu muito no meu cabelo. Tanto na queda, quanto na questão de tratamento. Deixar um cabelo saudável, brilhoso, cheiroso, maravilhoso. Se gostou do vídeo, deixa o like do amor. Se inscreve no canal, tá bom? Vai no meu Instagram também. Tem fotinha deles lá. Comenta lá sua opinião, sua sugestão. E se você já usa, comenta aqui embaixo também nos comentários. Qual foi a sua experiência com essa linha aqui, ó. Queda. Controles de queda. Maravilhoso, tá? Comenta aí se vocês gostaram. Se ele realmente prolonga a vida dos fios em 99%. É o que ele fala aqui, ó. Tá bom? Prolonga a vida dos fios em 99%. Se é verdade, não sabemos. Olha aí, né? Sobre ele, ó. Rapidinho aqui. No shampoo, ele prolonga a vida dos fios em 99%. Três ações eficazes contra a queda. Revitalizo quando o cabelo fortifica a raiz e fortalece os fios. E ele é uma fórmula sem parabenos, tá bom? Enriquecido com complexo biotina e cafeína. E o condicionador é a mesma coisa, gente. Mesma, a mesma, eu falo a mesma coisa, tá bom? Mas, ó. Comenta aí se vocês usam, se vocês gostam, se não. E pronto, minha vida. Um beijo nesse coração da minha vida. Obrigada por tudo. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Beijão. Até lá.